Olá, amigos da dança! Mais um dia aqui em Nova York e tem muita coisa para mostrar para vocês. Vamos dar uma espiadinha ali que tudo está rolando aqui. O oferecimento só dança. A só dança acredita em você! Ok! Ok! Obrigada! Obrigado! Estou com o Lars aqui no Alvinhele. Estou aqui dando aula para a Youth American Grand Prix, para várias turmas, para os juniors, que é um nível muito bom. Também dei aula para os conjuntos, mas é uma experiência maravilhosa. Eu acho que o Brasil está fazendo um trabalho muito bem. O grande filé aqui está super legal. Esse ano nós tivemos mais tempo, tivemos lugares mais espaçosos. Agora, ano passado, tivemos muitos brasileiros, então eu pude usar, mostrar muito mais na montagem brasileira. Esse ano eu não sei porquê. Muito pouco na montagem, mas tem muitos brasileiros aqui no concurso concorrendo. O grande filé está indo muito bem. Já acabei, agora é só limpar e passar a passada no máximo possível. E teve algumas mudanças. Eu tentei manter o mesmo no ano passado, mas sempre tem mais gente do que o esperado. Eu acho que está quase 400 ou mais pessoas esse ano. É sempre a parte mais esperada da gala. Todo mundo sempre espera o perfilé. E eu vou tentar fazer ou mesmo, ou ainda mais grandioso no Brasil. Esse ano a gala vai ter uma gala no Brasil, em São Paulo. E espero todos vocês. E eu quero fazer o máximo possível com brasileiros. Vamos mostrar o que rolou ontem nos conjuntos, lá no Skirball Center. E aí 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 E aí